O relatório das Nações Unidas estima que aproximadamente um terço da produção global de alimentos é perdida todo ano. Muitas vezes o desperdício acontece ainda dentro das propriedades rurais. Para evitar isso, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que ajuda a proteger a produção. A área de grama embaixo das árvores era o espaço usado para separar as hortaliças em mau estado e embalar as que iam para o mercado. O trabalho era feito embaixo de sol ou chuva. A falta de estrutura tornava a atividade mais difícil e comprometia a qualidade dos alimentos. O sol é extenso demais, queima muito as plantas, queima principalmente o fruto que vai estar já fora do colhido, do pé, a desidratação já é muito grande. As hortaliças expostas ao calor amadurecem e se estragam mais rapidamente. Além disso, a manipulação de frutas, verduras e legumes em locais inadequados machuca os vegetais, que por isso perdem qualidade. Assim, parte da produção tende a ser descartada e o que sobra chega mais caro à mesa do consumidor. Se você for selecionar entre duas das principais causas que reduzem a qualidade da hortaliça após a colheita, que vão resultar no final no grande volume de perda que se observa no Brasil, tanto no mercado como na casa do consumidor, uma parte é a exposição do produto ao sol após a colheita, porque o produtor não tem uma estrutura onde ele possa colocar esse produto sob sombra, e pelo número de vezes que o produto é manipulado ou manipulado em superfícies que causam danos físicos. Pesquisando o trabalho de agricultores familiares e as dificuldades que eles enfrentavam para evitar o desperdício da produção, a Embrapa desenvolveu algumas ideias simples, como um carrinho que ajuda a transportar hortaliças, uma mesa que facilita o trabalho na hora de descartar os frutos estragados, e uma unidade móvel de sombreamento, que funciona como um abrigo. A unidade móvel de sombreamento, conhecida pelos produtores como barraquinha, é uma estrutura simples. Arcos de metal fixados no chão e cobertos com uma lona garantem proteção contra o sol e a chuva, principalmente em pequenas propriedades rurais ou para agricultores que trabalham em diferentes chácaras e não querem investir em estruturas de alvenaria, geralmente bem mais caras do que a barraca de lona, que pode custar menos de 300 reais. Quando eu reduzo a exposição ao sol após a colheita, eu reduzo o número de vezes que eu viro o produto e eu seleciono esse produto numa superfície que não causa dano mecânico, eu diminuo todos os processos fisiológicos que estão relacionados à perda de qualidade e depois ao desperdício. Obrigado. Obrigado.